O top começa a pesar, né? Começa a pesar. Você vem a pé, né? Vem a pé. Metrô é foda com essas coisas na top. É, agora é foda. Ossos do orifício. Agora você sabe porque eu deixei de ser guitarrista e ver vocal, né? Pra ter menos trabalho, né? Pra ter menos coisa pra carregar. Eu só carrego as letras mesmo. E mais uma mochila com água. E aí, sashimi. É maraí. É maraí. Olha isso, tá animado. Tá inspirado. Tá cansado, assim, então a gente tá enganando, tá enganando. Tô assinando atorzão, atorzão, atorzão. Isso é realmente impressionante. Uou. Uou, eu só... Uou. Bravo! Eu acho que quem vai sofrer de verdade aqui, ó, é o editor do vídeo. Nossa, arigatôr. 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 Tá dinossaurinho. Nossa, agora é um... Imagina o jacaré com a cara do gato do arigatôr, assim, com o microfone na mão. Entendo. Gente, as paredes aqui são móveis. Sim. Eu queria ter uma dessas que de um lado fosse verde, assim, pra poder usar de croma. Ahn. Croma ali. Fiz assim pra isolar a porta, né? É. É, não? Gente, não tinha isso aqui antes. Depende da época. É. É lá dentro. Fica lá dentro, lá pra bateria, pra gravação da bateria. Nossa, os caras sabem mesmo, tu sabe. Saiu bichão mesmo, hein? Sem filme fala, cara. Né? Quem que é o homem por trás da câmera? Volta, tá feio. Eu gosto desse bebê aí. Caralho, o tiro tá frio, o fogo tá calor, vai ter uma loucura. Ai, sem poder. São Paulo, cara. Cidade grande é assim. Ah, cara, não é só isso. Eles podem ser Paulo, mas não é só isso. Não é só Paulo. É, por exemplo, que a foda é de cerejeira, mas o homem tem que ser eles. É. São Paulo. São Paulo. É. São Paulo, por exemplo, que a foda é de bichão. São Paulo. São Paulo. É. São Paulo. Tchau, tchau, tchau.